Embriagado, apaixonado, eu vou bebendo Tomando este trago, às vezes apago, este fogo ardeiro Nesta alma que foi pura, que nada se cura, mesmo eu tenho pena De minha alma ferida, que esta bebida aos poucos envelheca Embriagado O destino me faz eu beber Sou errado, sou culpado, Deus devia me compadecer Embriagado Mas ninguém sabe porquê Vou contar, vou falar Por favor, não conte a ninguém Luzes da rival Numa noite em classe alta ne entrei Estava sentada em uma mesa com sua formosura e beleza no suporte Vendo aquele homem ao lado Daquela com quem eu tinha me casado Fiquei magoado e os dois o matei E hoje pelas ruas Só tenho o clarão da lua Até quando não sei Que vou vivendo foragido Sem ter amigos fugindo da lei Passando meus tristes dias Afogado na bueria Pago o crime que pratiquei Embriagado O destino me faz eu beber Sou errado, sou culpado Deus devia te compadecer Embriagado Mas ninguém sabe porquê Vou contar, vou falar Por favor, não conte a ninguém